O que é o aparelho que hoje está nas casas de milhões de brasileiros já foi artigo de luxo. Nos anos 50, o rádio era o campeão de audiência. A televisão surgia como uma novidade, que nem todos sabiam se daria certo ou não. Em Curitiba, programas de televisão começaram a ser produzidos em 1958 pelo Canal 12. Grandes estúdios, superproduções, nada disso. Os primeiros programas, comerciais e telejornais foram feitos neste apartamento aqui de 60 metros quadrados. É uma surpresa, é um pequeno local, então era uma era de PC bem pequenininha. O edifício Tijucas, de 30 andares, era o ponto mais alto da cidade, ideal para se instalar uma antena de transmissão. Mas como o lugar não era exatamente próprio para um estúdio, foram necessárias algumas gambiarras. A cabine de locução, quando eu comecei na televisão, era no banheiro. E o banheiro ele ficou como estava, né? Daí só eles puseram cortinas assim, até o chão, para isolar um pouco e melhorar o sol. E eu fazia locução, eu não aparecia. Na programação, telejornais, programas de variedades, comerciais e até novelas feitas em Curitiba. Tudo ao vivo. Como o lugar era pequeno, as câmeras não se movimentavam muito. O teto baixo, onde ficavam instaladas as luzes, trazia outros problemas. Nada saborosos. A solução foi mudar de sede para este barracão, onde atualmente funciona um estacionamento. Mesmo de casa nova, ninguém estava livre de imprevistos na TV ao vivo. Eu tinha que levar um empurrão, que era o Aisto Miller, que me dava um empurrão e me jogava numa poltrona. E ele pega e me dava um empurrão tão grande, mas tão grande, que eu caio na poltrona, vira a poltrona, a poltrona bate na parede do cenário, cai o cenário e eu caio de perna para o ar. E foi filmado, não teve jeito de tirar dele. Não foi. Não era comum assistir TV sozinho naquela época. Ver televisão acabava sendo uma experiência comunitária. Como eram poucos os privilegiados que tinham um televisor em casa, não só a família se reunia para assistir aos programas, como boa parte da vizinhança vinha de carona. Apesar de ter programa na TV, a jornalista Rosídio Sacardoso não tinha TV. Eu fui televisinha há muito tempo. Na minha vizinha, que era mais abonada e que tinha televisão, eu ia ver programas lá na casa dela. E o meu programa eu nunca vi. Ou o telespectador assistia ao Canal 12, que foi o primeiro a ser fundado, ou ao Canal 6. E a programação era bem mais curta. Revistas do início dos anos 60 mostram que ela começava às 4 da tarde e terminava pouco depois das 11. Essas revistinhas eram as mais vendidas por trazer ainda notícias sobre a vida das estrelas que trabalhavam na telinha. Os atores das novelas de Curitiba, entre eles Odelaír Rodrigues e Ari Fontoura, eram paparicados nas ruas. Os jornalistas e as chamadas Garotas Propaganda, que apresentavam os comerciais ao vivo, também faziam a cidade parar quando saiam às ruas. Se iam no lugar, as pessoas iam falar, iam pedir autógrafo. Eu morria de vergonha de autógrafo. A atriz Lala Schneider chegou a sofrer com a fama. As personagens malvadas que fez nas novelas convenceram até demais. Terminou o capítulo, né? Eu estava saindo, Lala, telefone, telefone para você. Fui atender uma senhora me dizendo que eu tomasse cuidado, porque a doméstica dela estava tão zangada comigo, tinha um ódio de mim tão grande, que saiu de casa e foi me esperar no portão do Canal 12 para me dar uma surra. Grandes mudanças vieram com a chegada de videotapes, o primeiro equipamento capaz de gravar programas. A TV Paranaense e o Canal 6 compraram o aparelho em 1965. A rotina de trabalho mudou. Já era possível errar sem passar vexame. A historiadora Maria Luísa Baracho escreveu um livro que conta esses primeiros anos antes da chegada do videotape. Ela considera esse período um dos mais criativos e desafiadores da TV brasileira. Existiu, claro, a obstinação, a vontade de resolver uma série de problemas. Então, acontecem os improvisos. Mas existe também uma diretriz muito acertada. A televisão já, desde o início, ela é vista como um empreendimento. E quem viveu a época mais aventureira da TV sente saudade do romantismo do começo. Eu, até hoje, às vezes eu fico pensando que, para mim, foi uma aventura que depois se tornou, assim, uma realidade boa, gostosa. Era a televisão feita nela. O meu Paraná termina aqui. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você.